Ele é da sua mente, olha, ele falou, eu vou puxar a Smoke, vou matar ele. Eu vou te encontrar. O Bardi é correndo, todo mundo é correndo. Acabando com eles. O Supremido. Claro não. Cortando a visão. Ali. Alvo localizado no ar. Cortando a visão. Recarregando. Vários inimigos ar. Recarregando. Lá vai fumaça. Recarregando. Alvo abatido. Onde estão escondidos? Onde estão escondidos? Achei você. Lamenta. Sai de vazada. Presta um inimigo. Morre. Arma-te. É um novo tão fácil. É um novo tão fácil.